Antes de começar o vídeo queria te pedir seu like se for novo por aqui se inscreve para mais vídeos Convido todos vocês a participarem das lives todos os dias a partir das 21 horas Se curtiram deixa o like e se inscreva no canal para mais conteúdos Com vocês a lenda W.R. Ushimadara e para mim não é legal entendeu quanto é quanto mais é Deus do Jurok Oi vamos lá vamos lá olha Angre eu não vi nenhum o tadinho da Unite olha o gado tá ele cuidar que esse nox lá ouviu esse cara é bom o cara eu sei que ele dá uma ideia coisa salve Zed tudo bom meu parceiro sumiu como é que você tá Como é que tá a família tudo bom nosso amigo o nosso amigo Joel Turac tá na pista uma vai tomar aquela sapucada Oh já começou já começou hein toma toma Oh rapaz já usou habilidade ele é ele é Zetela Que isso cara que isso meu irmão tem um tem um tem um trem errado com esse bermute meu Algo de errado não está certo nesse bermute como é que os outros duram e esse não dura nada cara que isso Não arranca nada dele o porteiro tá tentando arrancar a vida ali É irmão tá acontecendo alguma coisa que eu me acertinho isso tá errado Isso tá errado ô Pixone Vamos aproveitar que ele tá no chão o porteiro vai matar Ele vai nascer aqui porteiro Você vai tomar viu o Kenga Ah é da Wiki Rapaz você não sabe o prazer que eu tenho de bater nos otários igual vocês da Wiki Você não tem noção do que eu tô te falando Meu irmão olha o tanto de peão da Wiki Olha você ver o tanto desses robôzinhos Tá invisível direto ó Usabilidade, 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 usabilidade Usabilidade, usabilidade Usabilidade, 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 us Usou a habilidade de novo, negão. Eu vou ver esse cara. Esse cara é da Unity. Esse cara tem um trem errado com ele. Você vai morrer também. Tchau, irmão. Isso. Tchou é pouquinho. Eu gosto até disso. Rampage. Não, tu vai morrer do mesmo jeito. Aqui não tem carro comigo, não. Eu vou pra cima mesmo. Toma. Ativa a minha aná pra mim. Rampage. Rampage. Godlike. Godlike. Eu quero um Godlike. Que ainda mais, que ainda mais. Quero um Godlike. Vamos aqui usar a habilidade. Isso aqui é um cap, irmão. Vamos lá. Ah, não tô atirando, não. Olha. Eita. Esse cara tá mandando, não. Ah, tomou. Não é possível. Não adianta. Salve, Yuri. Valeu, Destroyer. É, eu fui. Eu rodei aqui. Esse cara da onde tá mentiroso. Tá. Pensei a mesma coisa, Black. Mentirosinho todo. Ocerta o candelo agora. Pode ficar tranquilo, Black. Bora, Portela. Bora, Portela. Deixa ele pegar a voo. Na hora que ele pegar a voo, acerta a lenha dele, ó. Isso, amor. Isso. Vem pro meu lado. Fala baixinho, meu nome. Você vai tomar uma sapucada. Isso. Não me vê, não. Não me cega, não. Seu Zé Ruela do caralho. Você não vai nada de jogo, não, irmão. Você pode ficar tranquilo. Ah, me cegou. Eu sou muito bom, cara. O miserável é um gênio. Aí, ó. Cuidado do charanga. Vambora que bora. Que toma meme. Você vai tomar um, negão. Voa. Isso. Queimado que certo. Você sabe que eu também tenho habilidade, né, negão? Pois é, ó. Eu acabar com essa vida miserável que você chama aí de HP, ó. Meu irmão, que cara... Não, eu vou descer, vou. Vou cancelar minha habilidade pra matar esse otário aqui. Deixa de ser feio, morrinha. Aprender jogar a boteco. Isso. O cara não morreu. Vem no tio Madara. Venha. Venha. Vem no tio Madara. Cega eu. Ó, o mocego levantou o voo. Isso. Cega eu. Olha, deixa eu usar minha... Isso. Deixa eu usar minha habilidade. Nossa, que cara cagado. De novo? Duas vezes? Não. Algo de errado não está certo. Esse cara tá me perseguindo, velho. Escrevita? Esse cara tá me perseguindo, eu, ó. Que cara nojento. Mata esse otário aqui. Rampage. Cara chato, velho. Que cara nojento, doido. Deu sorte que os amiguinhos dele estavam ajudando, ele. Mas agora não vai ter ajudinha, não. Zé Ruela. Vamos, galera. Eu tô falando muito aqui, mas eu... Eu tenho probleminha. Wiki, Wiki é bom, entendeu? O que falta neles é ódio. Só. Cara, eu... O Unity, otário. Vem cá, eu e tu, tu e eu. Você tá com os módulos já ativados, eu tô ligado. Eu também tô com o meu. Isso, Madara. Não, eu era pra ter matado ele, mas valeu, JB. Esse escroto, miserável. O que é isso, Marcela? Aqui, o papé. Entendeu? Não adianta. Os caras começam aí, ó. Os caras começam. Chegou tocando terror. Você pode saber que os caras é fracos. A não ser que o cara tenha estratégia. Joga um ali, joga um lá. Não adianta. Ou joga junto ou não faz nada no jogo. Isso é fato. Entendeu? O Mickey Mouse aqui. Gado? Gado? É isso mesmo que eu tô vendo? O Mickey Mouse tá ali, ó. 592 de HP, hein, galera? Vamos lá. Olha lá. É só aquilo ali, ó. É só aquilo ali. Aí vai chegar perto, ativa a habilidade, ó. Ó, ó. Ih, palhaço. Morreu aí, ó. Vai brincando aí com o Black Brasil, vai. Que a gente esfola todo. É só um na... Isso. Só um nele. Cadê os homens, gente? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Essa aqui eu vou postar. Pode ficar tranquilo que essa aqui eu vou postar. Entendeu? Eu vou marcar o nosso amigo da Unity lá. O bonitão. Cheirando a tanga. Double kill. Meu irmão, que ódio. Que você quer... Não, não. A não sei que... Não, não dá, não. Aqui já tá no modo... Modo F11 aqui. É, você aperta a fiança. Aperta na casinha. Pá. Não, não, não. Meu, não. Galerinha que foi chegar na live, muito obrigado. Tamo junto, é nóis. A gente tá aqui até sábado, beleza? É isso aí. Até sábado nós tamo aí. De sete às nove. Horário de... BH. Horário de BH. Minas Gerais. Pra quem não sabe, nós somos mineiros. Entendeu? Tamo junto. Ah, e outra coisa. Quem quiser... Quem quiser fazer uma doação aí, galera, ó. Doar a célula, eu tô aceitando, viu? Só fica no... Fica no confidencial. Fica no confidencial. Fica de boa. Ó, meu fone só se tá ao lado. Não, prometo te esperar. Convido todos vocês a participarem das lives todos os dias a partir das 21 horas. Se curtiram, deixa o like e se inscreva no canal para mais conteúdos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.